O prédio está em ruínas. Nossa, eu estou captando uma reserva de tecnologia cheia de... O prédio está em ruínas. Foi alguém que passou com o caminhão... Você vai precisar achar o código de acesso ao cofre para recuperar o item que os Yenas roubaram do Air Force One. Nosso informante Yena avisou que tem uma pessoa no escritório do CEO. E essa pessoa está com um cartão que dá acesso ao cofre. E aí 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 O que é isso? 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 Lá tem um túnel de manutenção que corre em paralelo a você. A chasse é pequena, mas é a única que temos. Lá tem um túnel de manutenção que corre em paralelo a você. A chasse é pequena. A chasse é pequena. A chasse é pequena. A chasse é pequena. Cuidado, tem gente no corredor. A chasse é pequena. 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 Eu não vou de grande. Hague é pequena! Os passos ali projetaram só que estão. A chasse é pequena. A chrale é pequena. Tchau. 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 A gente precisa de apoio. Tchau. Tchau.